Olá galerinha do canal GoldPot, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje, o Sr. GoldPot fazendo mais um mega investimento ao vivo vou investir mais 45 mil reais na melhor mineradora que existe, a melhor mineradora do planeta que está me fazendo ganhar muita grana. No vídeo anterior eu mostrei para vocês que eu estou ganhando já 600, mais de 600 reais todos os dias na Tron Flash mas a minha meta, que eu sempre deixei claro, é buscar aí os 100 mil reais de lucro então vem comigo, porque eu vou fazer mais um grande aporte na Tron Flash aumentar o meu investimento aqui, para mais de 64, eu tenho 64 mil HS mostrei no vídeo anterior, que isso aqui dá mais de 50 mil reais e eu vou depositar agora mais 40, isso aqui dá mais 45 mil eu vou depositar eu tenho 64 mil HS, que são e 400, que são 10.290 dólares, galerinha 10.200, investidos, 10.290 dólares, 58 mil para ser exato, 58.268 e vou investir agora mais 45 mil reais na Tron Flash comprando um mega plano aqui, galerinha, esse plano que eu estava de olho há muito tempo e hoje eu vou conseguir pegar, é o plano aqui de 50 mil TRX, isso mesmo vou fazer a compra ao vivo, só não vou poder mostrar para vocês aí a minha Ledger não posso logar a minha Ledger no computador aqui, eu faço aqui o envio manualmente mas fica por aí, porque eu vou ativar o plano juntinho com vocês e vou começar a ganhar muita grana, muita grana mesmo chegando próximo a minha meta aí, de faturar, em busca da minha meta de faturar 100 mil reais na Tron Flash clica no plano, olha aí, 50 mil para você que vai investir ou para você que vai começar a investir, tem plano de 50 TRX, 50 reais a partir de 50 reais, aí você se torna um investidor e começa a minerar de segundo a segundo, aí você ativa seus planos vou clicar aqui em comprar agora, olha só galerinha é gerada aqui uma carteira de TRX, rede TRC20, tá? TRX, TRC20, vou enviar para a minha Ledger vou fazer a ativação e a gente vai vir aqui, ó verificar pelo sistema de pagamento esse sistema de pagamento que é infalível ele é da CoinPimates, ok? então nós vamos juntinho verificar a chegada aí dos nossos 50 mil TRX aqui ativação do nosso mega plano de investimento fica por aí, porque o Sr. Gold Pot volta em alguns minutinhos para acompanhar aí a ativação do nosso plano de 50 mil TRX voltamos galerinha, voltamos eu já cliquei aqui no botão pagamento status status, e olha aí, status da operação é o sistema de pagamento da CoinPimates, galerinha, tá? da CoinPimates, olha aí, status completo 50 mil TRX, 10 confirmações feitas Sr. Gold Pot fazendo aí um mega investimento e agora nós vamos direto aqui para o painel da Tron Flash Mini ver se já ativou o nosso plano ainda não ativou, nós vamos ver ele aqui ao vivo deixa eu atualizar o site ainda não chegou, leva sim uns 5 minutinhos não se preocupem, tá galera? todos os planos aí que a gente fez demorou aí alguns minutinhos dá para a gente ver aqui deixa eu ver aqui na área de pagamentos vamos ver aqui o saque aparece aqui, né? o saque anterior que nós fizemos o saque aqui foi nosso aqui do canal Gold Pot vamos ver aqui, ó na parte de investimentos olha só, galerinha na parte de investimentos já aparece um depósito de 50 mil TRX aqui, ó dentro da Tron Flash esse depósito é nosso esse depósito é nosso vamos aqui para a área de painel inicial ver se já aparece aqui nos planos ainda não leva aí alguns minutinhos vamos aguardar, né? com bastante calma não vou nem pausar o vídeo vou conversar com vocês aqui porque vocês vão acompanhar a ativação ao vivo como eu falei, né, galera? deixa eu atualizando ainda não galera, Tron Flash ela tem trago para a gente resultados surreais, tá? os caras pagam aí 2% ao dia de forma ininterrupta 24 horas por dia 7 dias por semana é muita grana que a gente está ganhando e eu tenho falado imagina só, galera do jeito que eu estava aqui eu já estava ganhando aqui 600 reais todo dia 600 reais dá em 10 dias mais de 6 mil reais, galera olha, em 30 dias 18 mil reais agora eu vou eu vou fazer um com esse aporte eu vou fazer aí um upgrade muito grande nos meus rendimentos mensais já chegou, galera atualizei meu plano já chegou já está ativo olha aí, galera 50 mil HS de potência 114 mil HS é o total que eu tenho aqui de planos comprados está me dando aí um total de 1.174 TRX por dia vamos ver quanto isso dá 1.174 TRX 187 dólares diários vamos aqui converter por reais 187 dólares 1.058 reais de ganhos por dia na Tronflash e agora, galerinha é juros compostos é bola de neve é botar dinheiro no bolso é ganhar dinheiro e mudar de vida como eu sempre falo quando a gente encontra um site bom a gente tem que acreditar e fazer o nosso gerenciamento link de cadastro você encontra fixado aí no primeiro comentário do vídeo mega investimento mega investimento de 50 mil ao vivo na Tronflash link de cadastro como eu falei no primeiro comentário vem com o seu gold pot vamos ganhar dinheiro galera mudar de vida e ser feliz em todos com Deus pessoal e até o próximo vídeo